Quando eu penso no planetário, a principal memória afetiva que eu tenho é do meu período de escola. Como eu estudava muito próximo ao local, os professores conseguiam levar a gente para passeios, para eventos lá com uma certa frequência. E além disso, eu lembro especificamente dos períodos de feira de ciência que eu participei, foi na sétima e oitava séria. Eram semanas totalmente diferentes do comum, eu aprendia de uma forma totalmente diferente e era muito enriquecedor, porque tinha toda uma integração com a minha própria escola. A gente participava desde o início do desenvolvimento do projeto, parte de artes, parte de teatral que a gente ensinava, até mesmo a apresentação do nosso trabalho para outras escolas. E a gente via também o tema que eles estavam abordando e qual era a visão deles. E além disso, os nossos colegas de turma, pela proximidade, conseguiam visitar a gente e prestigiar a nossa própria escola. Eu tenho lembranças muito boas de momentos de descontração, do espaço, dos parques, e isso eu levo muito no meu coração, porque foi algo que a escola me promoveu e que graças ao planetário também, que disponibiliza o espaço, a gente consegue usufruir e acrescentar muito para o nosso ensino.